Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus! E a você que está chegando aí, que seja bem-vinda! Pessoal, hoje nós vamos fazer um lindo tapete, bem simples e não é demorado, só que a gente vai fazer um tapete simples porque aí no final do vídeo vai ter o sorteio, aí vocês assistem o vídeo inteiro, depois vocês veem o sorteio para ver quem ganhou e quem ganhou aí, que deixe seu endereço, você deixa seu contato aí, e se você não quiser deixar o telefone aí você deixa seu contato aí, que eu entro em contato com você, ou você me avisa, dá um jeito de me avisar aí nos comentários isso para mim é estar em contato com você, né? Porque senão não tem como, porque você deixando aí, eu te deixo meu WhatsApp aí você entra em contato comigo, né? E aí pelo meu WhatsApp eu te mando seu brinde, eu vou sortear 10 seguidoras aí é só deixar os contatos aí, né? Então gente, vamos fazer o tapete para depois a gente ir para esse sorteio, viu? e eu desejo uma boa sorte a todos, viu? Ah, uma coisa que eu vou falar para vocês, antes de começar o sorteio quer dizer, antes de começar o vídeo também, né? Antes de fazer o tapete se sair fora do Brasil, gente, eu não vou, não tem como enviar, vou sortear outra porque eu tenho várias seguidoras que não é brasileira aí eu vou sortear outra, porque não dá para eu enviar fora do país, então é só aqui no país, viu gente? então vamos fazer o tapete e depois a gente vai fazer o sorteio pessoal, eu vou precisar para esse tapete 12 quadradinhos para a gente pregar os tecidos esses quadradinhos estão cortados 15 por 15 só que os meus eu cortei um pouquinho maior do que 15, acho que eu cortei 15 e meio porque depois a gente vai dar uma acertadinho aí é bom vocês cortarem um pouquinho maior, né? Para acertar e vamos precisar de faixinhas, olha aqui essas faixinhas estão cortadas com 4, tem umas que estão um pouquinho mais estreitas outras estão um pouquinho mais largas é nessa faixa de 4, de 3 centímetros que nós vamos precisar aí eu vou usar um estampado, um liso para todos eu vou fazer assim, um estampado, um liso aí a gente vai pregar quer ver, a gente já vai começar a pregar que você já vai entender olha aqui para essa aqui, para essa estampa eu vou usar um preto liso esse tecido aqui, ó, é um tricoline, é um brim esse é uma tricoline mas aí vocês podem usar qualquer tecido já vamos ligar aqui a máquina que a gente já vai começar a pregar olha aqui, a gente vai pôr primeiro aqui, ó eu vou começar com o liso primeiro, mas aí é a gosto de cada um aqui e já vamos fazer dois de uma vez aqui, aqui tem outro quadradinho, já vou pôr uma outra cor vou pegar esse aqui porque aí a gente já vai pegando dois de uma vez isso aqui é rapidinho, vocês fazem aí, eu já vou fazer dois de uma vez aqui vem esse aqui e esse preto com esse aqui, ó agora a gente já põe aqui, ó vocês vão ver como é bem simples vou chegar a câmera mais perto não precisa arrematar o começo aí aqui você já põe o outro, ó dá para fazer um monte de uma vez volta aqui, ó agora a gente fez o estampado agora vamos voltar no liso outra vez os pedaços juntos os pedaços juntos só, ó prontinho, ó terminei os dois olha aqui, deixa eu chegar mais para trás um pouquinho olha aqui como ficou agora o que a gente vai fazer nós vamos passar isso aqui bem passadinho para ele ficar espichadinho depois que tiver espichadinho olha aqui, ó o meu, como eu cortei um pouquinho maior olha aqui, ó vai sobrar tá vendo? aí o que a gente vai fazer? nós vamos pegar aqui o giz ó risca certinho para deixar tudo nesse tamanzinho porque senão depois não dá certo olha aqui só que o bom é passar primeiro eu estou mostrando esse aqui para vocês mas vocês passam primeiro agora a gente vai acertar aqui vou deixar ficar certinho olha aqui essas beiradinhas também ainda ficou tem que tirar certinho pronto olha aqui como ficou mas a gente vai passar isso aqui aí são 12 quadradinhos desse aqui aí a gente já vai fazer a montagem pessoal, agora já levei no ferro passei acertei e olha aqui como ficou agora eu tenho mais aqui o restante está tudo aqui já tinha acertado tudo agora o que a gente vai fazer? aqui agora a gente fica a critério de cada um se você quiser pôr assim, ó um do ladinho do outro assim, ó se você quiser pôr assim, ó tá vendo? você pode pôr assim agora aqui tanto faz mas a gente vai pregar aqui, ó uma faixinha tá vendo? essa faixinha está cortada com 2,5 se você quiser pôr viés também pode ser o viés eu vou pôr essa faixinha em brim vamos pôr certinho aqui acabou minha linha pronto agora vamos passar com tudo aqui aqui já pode cortar, ó pode até já passar em 2 de uma vez quer ver? aí já vai ficando 2 faixinhas prontas a gente vai fazer faixinha de 13 aqui, agora a gente vira aqui certinho, ó finca depois a gente vai levar no pé vai passar, deixar bonitinho olha aqui como ficou aqui agora que eu falei pra vocês eu posso tanto pôr assim, ó na mesma posição como eu posso pôr assim olha aqui, ó tá vendo? agora aqui fica a critério de cada um porque se eu pôr assim olha aqui se eu pôr assim eu não... porque aqui, ó gente, o que acontece? desse jeito aqui, ó eles não vão ficar no mesmo rumo olha aqui eu vou pôr assim, ó um assim, outro assim de atravessado não, eu vou pôr assim eu vou pôr desse jeito aqui eu vou pôr tudo na mesma posição eu acho que vai ficar legal aqui na mesma posição não, não... não, não... Tchau, tchau. Prontinha, agora nós vamos pregar as faixinhas aqui, olha aqui. Bora aqui, do mesmo jeito. Prontinha, agora nós vamos pregar. 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 Prontinha. 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 Olha que lindo que está. Agora eu vou fazer aqui o acabamento nessa cor e já mostro para vocês. Pessoal, está até de finalizar. Olha que lindo que ficou gente. Vou chegar mais de longe para vocês verem. Olha aqui. Quão lindo. Vocês viram fácil, fácil, fácil. Ficou lindo. Vamos mostrar de pertinho agora para vocês verem de pertinho. Olha que lindo que ficou de pertinho. Olha aqui o acabamento. Se vocês não querem pôr essa faixa aqui, vocês fazem mais uma carreira dessa aqui. Mais uma faixinha dessa aqui. Põe mais três. Em vez de ficar com 12, vai ficar com 15. Vai ficar lindo. Gente, então hoje não vai ter abraços porque a gente vai fazer o sorteio. Vou dizer uma coisa para vocês. Se você não der conta de deixar o contato lá, eu vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo. Acho que vai ficar mais fácil para vocês. Aí é só pegar meu WhatsApp e entrar em contato. Porque senão, às vezes, você não dá conta de deixar lá. Fica complicado, né? Então, gente, eu desejo aqui felicidades a todos e que todos tenham a sorte, viu gente? Então, vamos lá. Boa sorte a todas. Pessoal, então nós vamos começar agora a fazer o sorteio. Aqui já está o link do vídeo. Agora nós vamos para carregar os comentários. Está carregando. Aí carregou o vídeo. Vamos lá. Aqui é o nome do canal. Maria José Didi no sítio. O nome do título do vídeo. Lindo tapete em patchwork. 300 mil inscritos. Tem sorteio. Agora vamos sortear. Tem 234 comentários. Ó, primeiro foi Eliette Santos. Ela pôs assim, cada tapete lindo que você faz. Quanta criatividade. Deus abençoe suas mãos. Então, vamos por aqui outro ganhador. Maria Isabel Padilha. Ela disse assim, parabéns pelos 300 mil inscritos. Agora partir para 400 mil. Lindo projeto de tapete. Então, essa foi a segunda. Então, agora vamos voltar para a terceira. Outro ganhador. Anísia Antunes. Boa tarde, Maria José. Que lindo esse tapete. Eu amei. Então, essa foi a terceira. Então, vamos para a quarta. Vamos ver quem foi a quarta Felizarda. Quitéria Gomes. Boa tarde. Lindo demais. Não sei o que fazer. Primeiro, todos os tapetes são lindos. Deus abençoe. Um abraço. Então, essa foi a quarta Quitéria. Agora vamos para a quinta. Outro ganhador. Outro ganhador. Vamos lá. Aparecida de Paula. Seus tapetes são cada vez mais motivos de nós dar ânimo para trabalhar. Parabéns por ser tão especial. Muito amável. Maria Aparecida de Paula. Cidades de Maricá, Rio de Janeiro. Essa foi a quinta. Deixa eu ir anotando aqui, porque senão depois a gente esquece. Essa foi a quinta. Então, agora nós vamos partir para a sexta. Vamos ver agora quem foi a sexta. Maria Carmo. Boa noite, Maria José. Veja os seus tapetes em todos os vídeos que você posta. Eu amo esses tapetes. Queria muito aprender a fazer. Gostaria muito de um dia eu ganhar um no meu nome. E Maria José de São Paulo, Santo Amaro, São Paulo. É um município de Santo Amaro. Se um dia eu ganhar um tapete, eu vou ficar muito feliz. Mas também, se Deus quiser, eu vou aprender a fazer com você. Você explica muito bem as coisas são... As coisas seus almofadas da sua nossa... Ai, não estou entendendo isso aqui, não. É uma coisa de louco. Então, gente, vamos para o próximo. Agora é a sétima. Outro ganhador. Sétima. Maria Roseli Souza Lima. Lindo tapete. Lindo tapete. Este tapete... Pena que eu estava assistindo e ficou sem som. Não sei se a internet que estava ruim, mas amei este tapete. Então, essa foi a sétima. Agora vamos para a oitava. Outro ganhador. Então, vamos lá, gente. Vamos ver quem vai ser a oitava Felizarda. Está acabando. Só falta mais duas. Torce aí. Maria Neves. Amo seus tapetes. Sou de Intubiária Goiás. Então, vamos para o próximo. Agora é a nona. Outro ganhador. Então, vamos lá, nona. Só falta mais uma, gente. Vai torcendo os dedos aí, ó. Para que seja você. Maria Elisa Martínez Bortoleto. Seus tapetes são lindos. Eu quero participar do sorteio. Então, você foi sorteada. Parabéns. Vamos para a última, gente. Agora essa é a última sorteada. Então, vamos lá. Última. Vamos lá ver quem foi a última ganhadora. Marina Vargas. Amei. Adoro tapetes coloridos. Então, essa foi a última. Então, gente. Ó, parabéns a todas as ganhadoras. Espero que tenham gostado. Cada uma vai levar dois tapetinhos. ao mesmo tempo. No. Ok. E aí. E aí. Obrigado.